Humilha-te, soberbo, porquanto a mão do Senhor curvará o teu orgulho até o pó. São Luís O nosso episódio de hoje está na Revista Espírita de Maio de 1858 e tem como título O Orgulho. É uma dissertação moral que foi ditada a médio Hermâncio Dufo pelo Espírito São Luís em dois dias diferentes, 19 e 26 de janeiro de 1858. Tendo sido recebido em duas datas diferentes, essa dissertação moral tem também duas partes distintas tratando desse mesmo assunto. Inicialmente, o Espírito São Luís nos traz duas parábolas sobre o tema e na segunda parte ele responde a questões sobre o orgulho. O primeiro ponto que nos chamou muita atenção é na verdade uma curiosidade. Pode ser que vocês já saibam, mas nós percebemos aqui durante o estudo desse artigo e gostaríamos de compartilhar. Quando estávamos lendo as perguntas e as respostas que estão na segunda parte dessa dissertação moral do Espírito São Luís, nós sentimos uma certa familiaridade com as questões. Eu vou ler uma delas para ver se vocês compartilham desse sentimento. Sentiu também uma familiaridade, a sensação de que já ouviu alguma vez essa pergunta? Pois, se você estudou o Livro dos Espíritos, você já ouviu essa pergunta. E todas as outras perguntas e respostas que estão nessa segunda parte de problemas morais dirigidos ao Espírito São Luís sobre o orgulho. Elas estão lá no Livro dos Espíritos. Na primeira edição não tinha sido publicado ainda. Porque a primeira edição de o Livro dos Espíritos, que nós temos agora essa versão bilingüe, foi publicada em 1857. E São Luís deu essas respostas em 1858. Então essas questões e essas respostas do Espírito São Luís só puderam entrar na segunda edição de o Livro dos Espíritos, que é essa que nós estudamos hoje em dia. Parte 3ª da Perfeição Moral, questões 899, 900 e 901. São exatamente as perguntas e as respostas que estão na segunda parte dessa dissertação moral. Vale a pena conferir. Na primeira parte da dissertação moral, o Espírito São Luís conta duas parábolas. São exatamente essas parábolas que dão em sejo as perguntas que são feitas em seguida a ele. A parábola que nos chamou mais atenção e acompanhou as nossas reflexões durante toda a semana é aquele conta primeiro, que diz mais ou menos assim. Havia um homem extremamente soberbo, vaidoso, orgulhoso, que tinha muitos hectares de uma terra de boa qualidade. E ele passava os dias vangloriando-se, envaidecendo-se daqueles hectares de terra farta, abundante, repleta de espigas. E olhava com desdém para o seu vizinho, cujo solo era ingrato, pobre. E o seu vizinho, por sua vez, não estava muito preocupado com o campo verde e farto dele. Passava os dias curvado sobre a própria terra, sobre os próprios hectares, e trabalhava diariamente, incansavelmente, naquele solo aparentemente estéreo. As ervas daninhas, o joio, tentava nascer, impregnar-se, e diariamente ele arrancava, extirpava aquelas ervas daninhas para que as sementes que ele plantava pudessem vigorar. E enquanto aquele homem, o primeiro, o soberbo, estava lá observando o solo do seu vizinho e falando, olha só, aquilo ali não vai dar nada, aquele solo é estéreo, enquanto o meu aqui, os meus hectares são abundantes, são ricos, enquanto ele fazia isso, gastava o seu tempo fazendo isso, Não percebia que, em meio à abundância do seu trigo, começava a germinar o joio, a erva daninha. E como o joio e o trigo são muito parecidos quando começam a germinar, ele confundia as duas coisas, e não percebia que, no meio do trigo, já havia bastante joio. Ora, o suor do vizinho fecundou o seu campo, e lá nasceu o melhor trigo. Enquanto aquele primeiro, soberbo, orgulhoso, vaidoso, sem perceber, permitiu que aquela boa terra fosse desperdiçada, e lá estavam trigo e joio, totalmente misturados, entranhados um no outro. E conclui o Espírito São Luís. Em verdade vos digo, que o orgulhoso é semelhante ao joio, que abafa o bom grão. Aquele, dentre vós, que acredita valer mais que o seu irmão, e que disso se vangloria, é insensato. Sábio, porém, é o que trabalha por si mesmo, como humilde, em seu campo, sem se enveidecer de sua obra. Quantas e quantas lições podemos extrair dessa passagem? De certo que seria impossível esgotá-las, mas gostaríamos de compartilhar algumas delas que nos vieram à mente durante a semana. Lemos uma frase que desconhecemos a autoria, e que diz mais ou menos assim, a flor não se preocupa com o perfume, com a aparência da flor vizinha, ela apenas floresce. E consideramos que isso tem tudo a ver com essa passagem, com essa parábola do Espírito São Luís. Quantas vezes, em situações tão corriqueiras, cotidianas, agimos exatamente como aquele primeiro homem, chamado pelo Espírito São Luís, de soberbo, vaidoso, orgulhoso. Nos vangloriamos daquilo que somos, daquilo que temos, das nossas qualidades, das nossas características, e olhamos para o vizinho, para aquele que está no nosso trabalho, na nossa família, no nosso cotidiano, e rapidamente enxergamos algo de negativo, mal feito, e deixamos de prestar atenção nas nossas tarefas, nas nossas atividades, ou até de realizar alguma coisa, para apenas criticar. É muito comum encontrar pessoas, ou sermos essas pessoas, que tem a solução para os problemas da humanidade, que sabem colocar o defeito, ou apontar o erro de tudo, que vai visitar uma instituição, um centro espírita, uma obra social, e encontra mil dificuldades, tem mil sugestões a dar, mas, que não se prontifica a fazer melhorias, que não se prontifica a realizar, a colocar a mão na massa, a dar o seu suor. São aqueles críticos, aqueles revolucionários do sofá, ou da cadeira, que sentados, sem fazer nada, sabem apontar todas as dificuldades, e todos os problemas, mas, que não se envolvem, verdadeiramente, em absolutamente nada. Mas, sentem-se superiores, a absolutamente tudo, porque o orgulho está exatamente aí, num sentimento de superioridade. O orgulho faz com que nos sintamos superiores, a tudo e a todos, mesmo que de forma disfarçada. Porque, não se enganem, a maioria de nós, que já busca um contato com a religiosidade, que tenta estreitar o seu contato com Deus, que já fala em autoconhecimento, em reforma íntima, ou algo nesse sentido, individuação, seja lá o nome que quisermos dar a isso. Mas, nós que estamos engajados nesse processo, muitas vezes achamos que já vencemos o egoísmo, que já vencemos o orgulho, e não percebemos que eles ainda se apresentam em nós de forma sutil, exatamente como esse joio, como essa erva daninha, difícil de identificar a diferença com o trigo das virtudes, que também possuímos. Sendo assim, em muitos casos, o nosso orgulho se apresenta de uma forma mais refinada. Talvez não falemos em voz alta tudo aquilo que pensamos, todas aquelas críticas, mas através de uma observação um pouco mais ácida, de uma indireta. Quando a gente discute com alguém que a gente ama, o esposo, a esposa, o namorado, o amigo, o pai, mãe, e a gente já cansou daquela discussão, de ficar aquele clima tenso, a gente quer fazer as pazes, mas a gente fica esperando a outra pessoa vir, porque a gente acha que ela tem que dar o braço a torcer, que ela tem que nos buscar, e a gente fica com a cara amarrada, e esperando a outra pessoa dar o primeiro passo. O que é que nos impede de buscar a pessoa e fazer as pazes? Já que a gente está com vontade de que fique tudo bem. Qual é o sentimento que nos impede? É orgulho. E por fim, depois das duas parábolas, Allan Kardec pergunta, Por que São Luís nos fala em parábolas? O espírito humano ama o mistério. A lição se grava melhor no coração quando a procuramos. Não parece que atualmente a instrução nos deva ser dada de maneira mais direta, sem que precisemos recorrer à alegoria? Encontrá-la eis no desenvolvimento. Desejo ser lido, e a moral necessita ser disfarçada sob a atração do prazer. E a moral necessita ser disfarçada